Então quem está falando aqui é o Moreira da Bússola do Avatar Agora uma nova era vai se iniciar Certo? Porque nós saímos do Whatsapp Fizemos toda a configuração que a gente tinha que fazer no Whatsapp E agora a gente vai começar a configurar o Facebook Lembra que nem tudo que você fizer aqui no Facebook Você vai conseguir fazer pelo celular Existem alguns detalhes que somente pelo computador você consegue fazer Mas toda a proposta das aulas São para todas as pessoas que possuem apenas o celular Que façam apenas pelo celular Então é por isso que você vai ver 99% das aulas no celular E uma ou outra, quando eu faço uma palestra, um mapa mental Eu faço pelo computador Mas todas as aulas pelo celular Para que você faça igualzinho o que você tem aí Então a gente vai aqui no Facebook E a gente vai configurar o Facebook É o seguinte Nós configuramos o Whatsapp Lembra também o seguinte A gente está tomando um caminho direto no nosso objetivo Qual é o nosso objetivo? Colocar o Whatsapp configurado com o Facebook Com o Instagram Tudo no automático Para que todo mundo que chegue nesses locais Venham para o meu catálogo Venham para o meu post de venda Venha para a minha oferta Ou para a minha máquina de vendas Ou para o meu catálogo Ou chegue para mim Para receber a minha oferta E eu poder vender o meu produto O meu serviço Oferecer o meu produto O meu serviço Mas essa pessoa tem que chegar Já a mim Com já 90% de chance de fechar Então basicamente É o que a gente fez Lá no Whatsapp Eu não estou dando aulas completas de tudo Porque não há necessidade A gente está pegando um caminho reto e direto Para que a coisa funcione Ponto final E comece a rodar imediatamente Vamos lá então Vamos abrir aqui o Facebook O Facebook é aberto A primeira coisa Que a gente vai fazer aqui A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É criar uma página Então eu vou te mostrar Onde você vai criar a sua página Por que você precisa da sua página? Eu tentei uma aula lá atrás Que eu falei sobre a diferença Entre você ter uma página Você ter a sua A sua Sua página pessoal Do Facebook E você ter um grupo De vendas Ou um grupo de assunto Alguma coisa Então essa aula já foi dada Um pouquinho atrás Mas então nós O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar a página Ok? Vem aqui Eu já estive fazendo aqui A primeira página teste Para ver se O meu Facebook Porque eu usava o Facebook Lite O Facebook Lite Ele tem muito menos opções Então esse Facebook aqui É mais completo Que é o completão mesmo Então vamos lá Vamos aqui Olha só Aqui Para você criar a página Normalmente O que a gente faz? A gente vai descendo aqui E antigamente Há uns Seis meses atrás Você tinha aqui Escrito páginas Não sei se você lembra Disso Ou se você já viu Olha só Olha como é que não tem mais As páginas aqui Eu estou passando aqui Com o dedo Não tem mais Mas como é que você faz Para criar a sua página aqui? É simples Você clica aqui Clica aqui Suas páginas Você clicou aqui Você vai vir para esse local aqui Onde ele mostra todas as páginas que eu tenho Aqui São 14 páginas Sei lá Acho que são 14 Tem muita coisa que não dá certo Tem muita coisa que dá muito certo As minhas prioridades ali É a bússola do avatar E tem páginas de clientes meus também Que eu trabalho para eles Então Tem muita página ali Que não é minha realmente Eu só faço as configurações Mas o que interessa agora É a gente focar no que a gente tem que fazer Então olha lá o botãozinho lá Criar página Veja bem Criação de página O Facebook está sempre empurrando você Para você Tentar monetizar a página Para você poder Transformar ela num business Transformar ela num negócio Para você ter que Porque a partir do momento Que você cria uma página de diversão Sem monetização Ou seja Sem lucro algum Ele deixa você viajar à vontade Você divulga Faz o que você quiser Mas ele está sempre ali De olho em você Porque ele quer que você Transforme aquilo Em alguma coisa Que você mesmo Queira monetizar Porque a partir desse momento Ele vai começar a cobrar De você incessantemente O tempo todo Ele vai oferecer Para você monetizar Sua página Para você botar um dinheiro Numa postagem Que não sei quantas pessoas Vão ver E não sei o que Isso é verdade Ele faz isso mesmo Você não tem que achar Que o Facebook Ele é seu inimigo Você tem que Conversar com ele E você tem que Fazê-lo de seu amigo Seu aliado Nas suas vendas Então tanto você pode Dar início a todo esse processo Porque isso gasta tempo Gasta esforço Você colocar uma página Fazer um up de uma página De mil pessoas Gasta um esforço enorme É muita postagem É muita criação Imagens diferenciadas Textos organizados Vídeo Principalmente vídeo Então tudo isso Você gasta muito tempo O que nós vamos fazer aqui É criar a página Para então A gente dar as configurações Direto Focado no que nós precisamos Ou seja Nós queremos cliente 24 horas Para o nosso serviço Para o nosso produto Então vamos criar a página A criação da página Como eu falei O Facebook está sempre Empurrando você Para você poder fazer Uma monetização Criar alguma coisa Que você tente Ganhar dinheiro Que você queira Colocar dinheiro Para poder divulgar Então Depende de você Tem muita gente Que gasta um tempão Seis meses Para chegar a mil pessoas Para chegar a cinco mil pessoas E tem gente Que simplesmente Pega e bota Duzentos reais por mês E chega a dez mil pessoas Em dois meses Mas isso é bom também Porque Se você consegue Chegar a duas mil pessoas Dez mil pessoas Em dois meses Isso significa Que você tem uma bela audiência Então vamos lá Aqui ele diz o seguinte Criar sua página O espaço Onde as pessoas Podem se conectar Publicamente Os termos Começar Então vamos lá Nome da página Vou criar Uma fictícia Aqui Tem muita gente Que Cria páginas De diversão Eu vou criar Uma página De diversão Diversão Vamos colocar assim Diversão Na TV Olha aí Diversão na TV Ok Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui para baixo Não tem mais nada O nome da página Deve ser o nome Da sua empresa Ok Avança E aí Programa de TV Canal de TV Beleza e cosméticos Eu vou colocar Canal de TV Ok Categorias populares É bem interessante Porque você Digita as palavras Aqui E nem sempre aparece Que você realmente quer Então por exemplo Se fosse Alguma coisa De Se eu quisesse Vender Mel Mel Então é saúde Saúde Aí eu boto aqui Saúde E ele me dá As seguintes opções Aí ó Saúde beleza Medicina Serviço de saúde mental Natural Não sei o que É uma coisa mais Para natural Então site de saúde Boa forma Eu escolheria isso aqui Agora se você for ali em cima E você colocar lá Por exemplo Mel Vamos ver o que ele vai Me dar aqui Olha lá Dermatologia Restaurante Fondé Imóveis Restaurante Tex-Mex E não tem nada a ver Vamos colocar então Apicultura Apicultura Eu sei que não tem nada a ver Com o negócio da televisão Mas eu quero só te mostrar Que nem sempre Ele te dá Olha lá Agricultura Nem sempre ele te dá O que realmente você Você precisa Tá Será que apicultura É com P mudo Acho que não Vamos ver aqui Não Olha lá Não tem Não tem nada Então É O que eu tinha colocado antes Né Televisão Te Le Visão Olha aí Televisão Escolhi Vamos ver o que ele vai me dar aqui Provedor de serviço De televisão Restaurante Programa de TV Canal de TV Eu vou escolher Se você escolher blog pessoal É o tipo É como É como eu já falei Em algumas aulas Não sei se As aulas gratuitas Que eu forneço Que eu digo o seguinte Se você Tem gente no No Facebook Que você percebe Que a pessoa Ela tá ali postando Imagens Tá ali postando Viagens Tá postando Amizade Não sei o que O Facebook Nem tá aí Pra aquela pessoa Ela posta Duzentas Trezentas pessoas Clicam Curtem Não sei o que Mas a partir do momento Que ele percebe Que você quer vender Um produto Aí meu amigo Você Você começa a ficar Sufocado De tanta Promoção Que ele tenta jogar Pra cima de você E tanta coisa Que ele tenta te vender Né Pra você Divulgar A sua página Então aqui Eu tô fingindo Que é um canal normal Então vou botar aqui Um canal de Não vou botar isso aqui Porque senão vai ficar Muito forçado Vou botar Blog pessoal Ok Posso escolher Mais uma categoria Você pode adicionar Até três categorias Vou colocar aqui Cuidados Né E vou ver aqui Natural Vamos ver se tem Alguma coisa natural Natural Naturopata Loja de alimentos naturais Olha aqui Chegou perto Então Quando você for escolher Aqui É bom que Ah Por exemplo Loja de alimentos naturais Se eu escolher isso aqui Com a palavra loja Automaticamente Ele vai se ligar Porque O 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 coisas, ele lê o que você está escrevendo antes de você postar, só para você ter ideia quando você está digitando, ele já está lendo o que você está digitando quando você posta, ele não demora nem dois segundos para ele dizer que não pode ou que está errado ou te bloquear então você tem que pensar antes então aqui, se eu escolher loja de alimentos naturais, certamente eu vou ser bombardeado para poder fazer anúncios mas tudo bem, vamos lá eu vou colocar aqui loja de alimentos naturais, vou colocar isso mesmo e vamos avançar, escolhemos três, blog pessoal, beleza cosmético, cuidado, loja de alimentos pessoais eu estou escolhendo alguma coisa que não tem nada a ver vamos voltar aqui descarta isso aqui diversão na internet, eu vou tirar isso e vou colocar aqui o que eu queria fazer mesmo, que era mel natural isso aqui é um nicho que eu tenho muita vontade de abrir porque o mel é uma coisa muito importante na vida das pessoas mel natural né, vamos avançar olha lá agora saúde, beleza tem a ver com saúde, beleza com certeza blog pessoal e vamos ver aqui natureza natureza vamos ver o que tem para natureza saúde, beleza 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 peraí que não pegou não natureza não está pegando? o que está acontecendo? natureza às vezes ele não pega mesmo o que você escreve tá então vou avançar daqui mesmo não quero nem mais mexer mais ali porque essa parte é muito chatinha vamos lá se eu tiver um site tá eu já posso colocar o meu site ali tá então a princípio você não precisa ter site mas hoje em dia para você fazer anúncios pagos no facebook é necessário que você comprove que você tem um site focado naquele objetivo naquele produto naquele serviço porque eles não estão aceitando mais que você jogue para qualquer site você tem que como se você tivesse que fazer uma verificação do site tá então tipo eu estou vendendo um produto tá estou vendendo eu estou vendendo vou dar um exemplo aqui estou vendendo mel de abelhas africanas estou dando um exemplo muito louco aqui tá e aí eu faço um anúncio de mel não sei o que mas eu não tenho um site então agora ele vai implicar com isso entendeu ele não vai deixar você fazer o anúncio ele quer que você tenha um site registrado para você e quando você registra um site para você dentro do facebook é o seguinte ele te dá um código que ele vai ler esse código e você vai pegar esse código e vai colocar dentro do site e quando você colocar dentro do site o facebook vai lá vai testar o site vai ver que teu código está dentro do site ele vai te aprovar então é mais ou menos assim que você aprova o site no facebook hoje em dia tá então aqui eu vou colocar aqui que eu não tenho e vou avançar vamos lá de só na foto não sei o que não quero fazer mais não quero fazer nada disso agora não me interessa fazer isso agora a gente vai falar sobre esse negócio de imagens depois ó pronto abriu aqui ó próximas etapas importantes então agora eu abri olha aqui ó próximas etapas para configurar a página com sucesso algumas coisas importantes que você precisa fazer você pode concluí-las agora ou voltar mais tarde eu prefiro voltar mais tarde mas o que ele quer que você faça é que você fale sobre a sua empresa o que a sua empresa faz como a sua empresa faz se a sua empresa vende ou não vende ele está querendo te pegar de alguma forma a verdade é essa tá mas ele não é culpado não o algoritmo é feito para isso ele quer fazer negócio com você então se você tem a sua página pessoal você é um cliente para todas as outras páginas de venda e a partir do momento que você tem uma página de venda você é um cliente direto do Facebook para poder anunciar com ele é essa é a diferença tá é tomar lá da cá você coloca 200 ganha 500 você coloca 500 ganha 1000 bota 1000 ganha 5000 basicamente é isso tá vamos lá então eu não vou fazer nada aqui ó vou vir para trás olha lá conectar minha conta aqui você já vai conectar sua conta isso a gente vai fazer depois olha aqui ó e você já tem aqui ó criar botão de ação é publicações você já começa aqui ó ó tem agora agora aparece aqui ó foto de de pessoas que eu posso chamar né ou páginas que são alguma coisa que tenha a ver aí né vamos ver aqui ver tudo aqui ó são pessoas que podem ser chamadas sugestões né então aí olha aí as sugestões aí ó olha aí tudo isso aqui são sugestões para você seguir ou seja você tem uma ideia mais ou menos do que eles estão fazendo para você fazer o facebook ele não acha que você tem que criar tudo não ele acha que você às vezes tem que copiar mesmo algumas coisas de outras pessoas para fazer iguais né sugestões ali eu não quero sugestões tá eu vou voltar beleza né agora a próxima etapa e aqui embaixo você vai adicionar imagens a página imagens são importantes tá essas imagens elas tem que ser é o que que eu posso dizer sobre imagens né eu vou voltar a página já está criada eu não preciso mais me preocupar essa página já deve existir por aqui ó cadê ela deve estar por aqui em algum lugar cadê você cadê eu acho que na próxima vez que eu atualizar aqui ela já vai aparecer já está criada né vamos ver aqui se vai aparecer aqui por algum motivo não está aqui ainda ah tá ali ó mel natural bem aqui no finalzinho ó mel natural eu adorei esse nome tá então vamos pegar uma página aqui qualquer que eu quero que você perceba uma coisa as páginas tem muita página aqui que não é minha tá mas as páginas que você cria é importante que você coloque o fundo da página com várias pessoas no início porque isso atrai mais pessoas é diferente você pegar uma página que tem uma foto única exclusiva vamos supor um pote de mel tá e uma página onde tem várias pessoas degustando uma mesa familiar com várias pessoas degustando vários tipos de mel diferente então é bem diferente é esse tipo de imagem ele chama muito mais atenção ele convoca muito mais curtidas a uma página que tem um potinho de mel dizendo o melhor mel do mundo entendeu então se você perceber todas as páginas dos grupos do facebook você vê que são várias pessoas são páginas de vendas mas a gente tem várias pessoas eu vou voltar lá pra você ter uma ideia do que eu tô falando aqui cadê como é que eu volto aqui nas páginas é aqui cadê 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 é aqui páginas é bem aqui voltar nas páginas é aqui tá vendo aqui as páginas que a gente gerencia todas elas você percebe que tem várias pessoas tá vendo aqui várias pessoas várias pessoas isso aqui enche muito rápido o seu o seu convite de atrair mais pessoas então aqui ó várias e várias e várias pessoas todas as páginas que são nossas são essas daqui algumas não tinha as pessoas porque geralmente a gente escolhe as pessoas realmente que são do bairro que são do estado né e tem algumas que são muito difíceis de você encontrar pessoas do estado em festa essa coisa toda mas todas elas se você notar olha aqui elas são todas tá de de muitas pessoas pra chamar atenção então essa foi a aula pra você criar a sua página ok então eu te dei algumas dicas iniciais e isso é tudo te vejo na próxima aula lá